E aí gente, tudo certo? Suzane Coelho aqui e hoje eu vou estar reconstruindo o recorde mundial com uma mão, que é do Max Park, um tempo de 6.82 segundos, que foi feito em 12 de outubro de 2019. O Max na sua vida dele usou um gain SM, para reconstruir eu vou estar usando um gain XS, o Scramble como sempre está aparecendo aqui e na descrição do vídeo, e vamos lá. Dito isso, apenas mais uma coisa, o Max fez a cruz no vermelho, mas por fim de visualização eu vou acabar fazendo a cruz no branco, eu acho que é mais fácil de ver e entender para quem não é color neutro como o Max, então vamos lá. Tá aqui, como vocês podem ver, já tem dois pares aqui, no branco, e o que foi que o Max fez? Ele fez isso aqui e isso para poder ter uma visualização melhor do cubo e dos pares faltando. Ele também fez um par, deixou um par pronto logo quando ele viu, quando ele terminou a cruz, e como ele fez isso? Primeiro ele fez um 1 e um D, um linha e um D, e depois um L e um R. Então ele fez depois um U linha, assim, para poder juntar esse par daqui. Depois ele colocou a última peça da cruz, e de cara ele já foi encaixando esse par que ele deixou pronto, logo na resolução da cruz. Depois que ele fez isso, ele já tinha esse aqui pronto, mas ele viu este daqui. Aqui ainda estava aqui, o meio estava aqui, e foi o que ele fez. Ele resolveu dessa forma, colocou aqui atrás, e depois encaixou no seu lugar. Logo em seguida ele viu este aqui, encaixou, e aqui ele fez essa rotação para poder encaixar o pázinho que estava faltando. Caiu nessa OEDL, ele já provavelmente viu que ia dar um skip, então ele foi e resolveu. Caiu aqui, ele não precisou fazer o AF nem nada, e este foi o recorde mundial com uma mão. Foi o tempo de 6.82 segundos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam aqui no canal, e valeu galera, tchau tchau. Tchau, tchau.